Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, aí tamo gravando todo mundo, todo mundo da Oi que tá no YouTube, estamos gravando ao vivo, esse encantamento dentro do Burn, calma, vocês tão muito exaltados, nós vamos falar cada um dos spoilers que saíram. Me perguntaram se tá melhor Rakdos ou Gru, eu tô preferindo Gru, eu tô preferindo Gru, eu gosto mais de Gru, mas Rakdos tá forte também, eu só não iria de Azorius nesse pré, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos começar, a gente começa sempre de baixo pra cima porque a ordem cronológica é aqui, né, então, vamos lá, Harmony Square, primeiro, é uma Land, Quando ela entra no campo de batalha, se você controlar dois ou mais portões, você ganha três de vida, aí ela ou dá mana incolor ou ela dá mana de qualquer, da cor de qualquer gate pode gerar. Seria muito legal se ela não dependesse de portão, né, tipo, ela é uma Reflecting Pool ruim, né, a gente, essa pra mim foi a maior estraga booster, a maior estraga booster da coleção. Porque, ah, mano, para Wizards, ninguém quer fazer deck de portão, brother, ninguém quer fazer deck de portão. Ai, eu tenho Maze Zende, tio, eu gosto dessa carta. Não, não é, ela é boa, mano, ela não vai no deck de Maze Zende. Sabe por que ela não vai no deck de Maze Zende? Porque ela não é portão. Ela não é portão. Entendeu? Ela não é portão, mano. Porra, ela é ruim. É. Ai, ai. Não dá, né, não dá, né, mano? Não dá, né, isso aí é no máximo uma incomum e olha lá, né, cara? Sendo raro, mano. É triste, é muito triste, dá aquela desanimada, né? Vamos para a próxima, vai. Portão só serve em Commander Mesão. Não, é, então, é, não. Credo, esquece. Vamos lá, né, se não bastasse Gates a Blaze. Três manas. Gates a Blaze causa das X de dano na criatura alvo, onde o X é o número de portões que você controla. Ah, em todas as criaturas. É em todas. Ah. Não é Target. É em todas. Ah. Não melhorou muito. Não melhorou muito. Se liga. O problema não é o It. Tipo, se trocar o It aqui, ó. Por Target Creator, por It Creator. Não, não vai mudar. Não ia mudar muito. Porque o problema não é isso. O problema é o portão. Ah, mano. Para com esses portão, velho. Para, para. É muito triste essas porra, mano. É muito triste, velho. É, tipo, sabe qual é o único momento que você usa portão? É quando você não tem grana para comprar chocolate. Aí você bota um portão no lugar só para dizer. Você liga. Você fala, nossa, eu tenho um portão. É. Não, mano. Não. Não, não. Portão não rodou. Tá, rodou, tio. Com o deck do mês e zende. Tá bom. Rodou com o deck do mês e zende. Mas não vai rodar, gente. Aí vocês me... Ó, tu me dá... Vamos analisar. Vamos analisar. Ó, analisa feiamente. Eu vou até pôr o microfone para cá, senhor. Analisa friamente essa carta. Vamos supor que na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, você consiga três portões no turno três. Ah, que bom, né? Ah, você vai poder usar essa carta, tio. Como se fosse um negócio da três de dano e tudo. Não, porque o portão entrou virado, mano. Você vai usar ela no quarto turno. É. Ah, mas dá quatro de dano em todas as criaturas, né? Se você tiver quatro portões, se você tiver quatro portões, você é o cara, mano. Não, mano, não. Não vira. Não vira. A carta é muito ruim. A carta é muito ruim. Tem fogo, tio. Tá, não. É sério. Vamos lá, né, Dani? Não dá, né? Não dá, né? Essa carta é mais para player budget. É, o player budget, ele aprende rapidinho que portão é ruim, cara. Por quê? É ruim, mano. Compensa colocar uma lenda básica no lugar, muitas vezes, saca? Tio, eu te já vi usando um portão lá no seu bólos. Eu não tinha. Eu não tinha. Secret Foundry. Enfim. É, mais uma mecânica de portão aí, né? Próxima. Grosserator os portões. Ai, ai. Vamos começar agora. Vamos começar agora. Agora começou spoiler sério. É, Guildpact Window. Não sabe se é um nome definitivo ainda. Custa duas manas quaisquer. É um artefato que as criaturas multicoloridas ganham mais um. Mais um. Essa carta é do caralho. Ô, Lorkutiu, como assim? Como é que é o nome daquela moezinha mesmo? É, Guild... Que você coloca uma, ela gera mana de duas cores, né? Mas vocês lembram? Que aí você coloca outra, você coloca outra e dá um haste? Como é que é o nome dela mesmo? Como é que é o nome mesmo? Como é que é o nome dela mesmo? Ah... Ah... Aquela 2, 2, né? Custa uma vermelha e uma verde. Como é que é o nome dela mesmo? Vamos lá. Como é que é? Como é que é o nomezinho dela mesmo? É, então. Burning Tree Emissary, gente. Burning Tree Emissary. No Modern. Ela tem... Ela é multicolorida. Ela entra 3, 3. Vou louco, Tio. Vou louco, Tio. Cara, é o seguinte. Eu acho que essa carta, ela é um Lorde para criaturas multicoloridas de um custo muito baixo e não tem restrição de cor. Ela é muito melhor do que várias coisas que pumpam bichos, tá? No selado... Olha, no selado eu tenho um pouco de dúvidas ainda. Você pode se aproveitar um pouco dela. Ela é ok. No T2... Olha, no T2 você fizer uma construção foda, selesnia, alguma coisa interessante, cara. Dá pra brincar, né? Dá pra brincar. No Modern, dá pra pensar também, né? Dá pra pensar... Uma delícia cremosa aí, né, cara? Eu achei uma carta legal. Justinha, assim. Sabe? Não é justinha. Não é assim. Nossa, Jesus! Maravilhoso! Não. Mas ela é legalzinha. Depois da F5 saiu mais um card. É assim. É legalzinha. Eu gostei. Eu gostei, tá? Não vou falar pra você. Nossa, isso vai mudar a metagame do universo. Meu Deus! Isso vai me permitir colocar Medic nas cidades mais longínquas do mundo. Porque todo mundo vai colocar Guildpatch Window nos seus decks. Não, não vai rolar isso. Não vai rolar isso. Vamos lá. Deixa eu dar um F5 aqui. Scare the Critics. Três manas. Espetáculo R. Scare the Critics dá três de dano a qualquer alvo. Gente, é um Bolt novo, né? É um Bolt novo. É um Bolt novo. Ai, tio, mas é Sorcery. Bolt novo. Pra mim, esta carta, ela tem o mesmo Power Level de Lava Spike. Ô, louco, tio. Sim, ela tem o mesmo Power Level de Lava Spike. Não acho que vai ser by Lava Spike, porque Lava Spike é a proporção boa, né? Lava Spike dá três de dano por um de mana. Essa carta tem potencial de três de dano por um de mana. Qual que é a diferença de uma pra outra? Que a Scare the Critics, você precisa ter dado dano antes, de alguma forma. E o Lava Spike, ela só dá dano em jogador. Ok? Pra mim, cara, pra mim, é sensacional. Ô, Jesser, manda aí um... Pode colocar o link no seu canal, hein, cara? Pode fazer um jabá. Um abração pra você aí, Jesser. Manda ver, tio aqui, deixa. O mesmo Power Level de Rift Bolt. Mais ou menos. Eu acho que tá no mesmo Level de Power... A gente discutiu bastante isso hoje. Skier the Critics iria em um Burn? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. A gente tava discutindo justamente isso nos padrinhos que a Bito Montez hoje. No que que ela poderia entrar. Será que vai jogar Pauper? Com certeza. Isso vai jogar Modern. Espetáculo faz pra jogar Insta. Não. Não. Não muda a velocidade. Gente. Sabe o que é isso aqui? Gente, isso aqui é jogar Modern. A gente tava perguntando... Lá no Padrinho do Cabrito. No que que poderia entrar. Saca? No que que poderia entrar. No lugar do que que isso poderia entrar. A gente discutiu, por exemplo, assim. Isso poderia entrar no lugar do Green Lavamancer. No Modern, por exemplo. Eu tô discutindo Modern agora pra gente ir para o outro formato, tá? Espetáculo funciona com Fatland? Funciona. Funciona, mas pensa bem. Essa carta é uma Sorcery. Ok? Não pode castar Insta. Não muda a velocidade da carta. Por isso que ela é Sorcery. Se ela fosse Instant, ela ia ser um raio. Ponto. Se ela fosse Instant, ela ia ser um raio. Ela ia ser Power Level de raio. Como ela não é Instant, ela tem Power Level de Love Spike. Ok? Mas de qualquer forma, gente. Você ataca. Você ataca. Você ataca. Você tem o seu Idolon na mesa. Tá com o Idolon na mesa. Quieto ali. Você faz alguma coisa. O cara responde. Você... Pum! Entendeu? Manda o Cure no seu turno mesmo. Tá? No lugar do Green, acho difícil. Ele é muito bom. Ainda mais contra o deck de criatura. Ah, isso aqui é muito melhor. Isso aqui é muito melhor do que o Green Lava Manser. Isso aqui é 3 de dano em criatura ou jogador. Você pode resolver. Pra que você precisa do Green Lava Manser? Pra que você precisa do Green Lava Manser? Você não precisa do Green Lava Manser mais na sua vida? Sabe o que eu... Aí é assim. Aí veio umas coisas. A gente ficou um pouco discutindo, né? A gente... Eu dei um exemplo, por exemplo. Nossa, um exemplo, por exemplo. Redondante do rapaz que ficou em top 12 lá no GP. Que ele trocou as Swift Spears por Flames of the Blood Hand no GP. Porque o argumento dele é que as Fenix, apesar de elas serem muito boas no early game, se entrou um pouquinho de criatura mais parruda, ela fica inútil. Gente, eu tranquilamente, tranquilamente trocaria Swift Spears por Skewered Critics. Tranquilamente. Tranquilamente. Mas assim, tranquilamente. Tirava as 4 e botava 4 disso. Acabou. Não pega a Calice pra 1. Eidolon pega, né? Eidolon com os 3. Ou é 2. Não me lembro do Eidolon. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver, Eidolon. É 2, né? É 2. Então, você não leva dando o Eidolon. Ah, 3. Olha lá. 3. O Eidolon é 2. Mas ela é pega pelo Eidolon. Eidolon. Eu achei essa carta um motivo pra você querer fazer um deck Monohead em qualquer formato. Pauper, Standard, Modern, Legacy. No Legacy é comum, no Pauper é comum. No Modern não é tão comum, mas pensem bem. Ah, tio, mas Boros Charm é muito bom. Light and Healys também. Ok, concordo. Concordo. Mas se você não tem grana, por exemplo, pra comprar Fatland, que é necessário, não tem grana pra montar um Monohead, você vai ter um Power Level. Você tem tanta Bolt que você tem um Power Level semelhante. Não, isso que eu tô falando. Essa carta vai deixar o Monohead de todos os formatos que já tem Monohead muito bons, né? Então, tipo, cara, essa carta pra mim, ela vai ser Stepple da maioria dos formatos. Pode não ser absurdamente forte? Não sei. Só o tempo vai dizer. Entendeu? Mas, gente, isso aqui é um Lava Spike. É uma mana, 3 de dano. Ah, tio, mas pode custar 3. Pelo amor de Deus, se você não conseguir dar 1 de dano com o seu deck vermelho, tem alguma coisa muito errada com isso aqui. Ah, enfim. Mas se eu comprar essa carta no Late Game, no Late Game você vai ter 3 mana pra dar isso daí, pra 3 de dano. Pelo amor de Deus. Sabe? Eu acho essa carta muito legal. Muito legal de verdade. Pra mim ela é... É a proporção high o que a gente fala, né? Uma mana pra 3 de dano. Sem drawback. Ok? Comum, legal, vai ter bastante, tá? Lava Spike só vai no jogador. Exatamente. Essa pode acertar tudo. Entendeu? Vamos lá, Flavor. Going to a hack do show is dangerous. Try to live early can be... Ah, Lava. Ir a um show hacks é perigoso. Sair cedo pode ser fatal. O nome dessa carta é um trocadilho. Sim. Sim. Eu não sei como é que vão traduzir em português. Então, assim, cara. Essa carta vai ser Stepple. Tá? Vai ser Stepple. Diz o nome da Fênix de novo? É Arch-Light Fênix, né? Arch-Light Fênix. Acho que é isso aqui. Essa mesmo. Ah, ela é mais pra burn que agro. Porque exige o oponente perca a vida. Mas não pode dar um choque na criatura patrigada. Você pode atacar. Você pode atacar. Você ataca, dá um dano. Um daninho lá. Um brincaide. Qualquer bicho que você tiver lá, entendeu? Que é o Dom Marauders, gente. Que é o Dom Marauders com essa carta no pau. É um absurdo. Entendeu? Que é o Dom entra. No outro turno dele já causa um de dano. Você já dá isso aí. Um Maraudersão. Lindo com essa carta. Gente, essa carta é muito boa. Tá? O pessoal que fica. Ai, eu não sei. Mano, para com essa. Eu não sei, cara. Esse cara aqui é raio, velho. Esse cara é raio. Pensem assim. Não é raio. Porque não é instant. Mas essa carta é lava spike. Termoalquimista. É, não. Gente, tem tanta maneira, cara. De fazer isso se custar uma mana. Tem tanta maneira dessa porra custar uma mana, velho. Que jeito, velho. Termoalquimista. Esse macaco sai que foi para dar dano. É, mano. Nossa. Essa carta é muito pica. Essa carta é muito pica. Vamos lá. Próxima. Próxima carta. Clã Guild Mage. Clã Guild Mage. RG. RG, CPF. Criatura, chamão humano. Paga uma mana e uma vermelha. Criatura não pode bloquear nesse turno. Paga três. Uma linde que você controla vira um elemental 4-4 com um raste. Esse cara é o melhor. É o melhor Guild Mage que saiu. Esse cara é bom para caramba. Só tem um problema nele. Porque ele tem que pagar três. Não dá para você fazer isso cedo. Você vai ter que pagar três. Não vai desvirar. Ele só vai virar. Então, você tem que ter pelo menos quatro meses para se aproveitar disso. Mas, de qualquer forma. De qualquer forma. Ele segura as criaturas que não podem bloquear decks agros ali. E depois ele ainda entra para brincar. Já manda bagulho para brincar. Ele cria um porco. Que elemental. Que wizards. O cacete. É porco. É gru. É porco. Pode até ser um elemental porco. Mas, é porco. Eu achei esse Guild Mage jogável de verdade. Ele é jogável em selado. Ele jogava em T2. Eu penso, de repente. Não penso em Modern, não. Ou, talvez, até pense. Mas, segura um pouco as ondas. Segura aí. Segura. Não é bem assim. Saca? Mas, eu consigo ver ele jogando tranquilamente. Tem encantamento que dá tumulta. Então, eu consigo tranquilamente ver esse cara. Jogando. Né? Então, mas aí que tá. O Donry dá tumulto. Só que ele não entra. Ele se transforma. Então, eu não acho que fica válido para ele. Eu não acho. Porque essa não é uma criatura que entra. Você transforma. Então, eu acho que o tumulto não pega. Porque o tumulto é quando entra a criatura que triga, né? Ele vai jogar melhor no selado do construído. Eu concordo. O Castle Troy. Eu concordo com você. Concordo com você. Mas, eu consigo ver ele jogando em umas construções assim. Lembrando. Os Guild Mages. Nenhum deles é espetacular. Todos eles são meia bocas. E esse é o melhorzinho. Esse é o melhorzinho de todos. Ou menos pior que seja. Eu gostei dele. Eu gostei dele. O veredito final aí é tipo ok. Com uma carta em comum. É uma carta bem bacaninha, né? Próxima. Próxima. Gente. Cinder Lash. RG. Encantamento. Quando um oponente. Meu irmão. Como uma palavra muda tudo. Quando um oponente conjura um não-creator. Causa um de dano. Sacrifica ele pagando 1. Destrói o artefato do encantamento. E dá 2 de dano. Cara. Isso daí é certeza absoluta que vai entrar em Titan Shift. Mas absoluta. Absoluta. Principalmente se você sabe que seu oponente usa Blood Moon. Principalmente se você sabe que seu oponente usa Blood Moon. Você baixa isso e larga lá. Baixa isso e larga lá. Larga lá. O oponente vai criando. Tá não sei o que. Se o oponente baixou o Blood Moon. Vai perder um de vidro. Você vai lá. Pum. Chabou. Pum. Destrói essa porra. Cara. Essa carta é absurda. Essa carta é absurda. Ela. Mano. Todos os. Todas. É. Ativador de espetáculo. Cara. Todos os decks que usam RG. Mais baseado em criatura. Sensacional. Sensacional. Mesmo que não seja baseado em criatura. É só o oponente que leva dano. É só o oponente que leva dano. Essa carta é muito foda. Essa carta é muito foda. Encelada. Ela é boa? Cara. Você não vai conseguir se aproveitar tanto. E eu não sei se tem tantos encantamentos para você fazer. O full experience dele. No T2. Meu irmão. No T2. Você coloca isso. Sabe contra o que? Contra aquele azores que te enche o saco. Sabe? Aquele azores. Aí o cara baixou aquelas cantas. Você já tem como destruir aquela porra. O cara usou. Aquele seal away. Aquele cara usou. Aquela ex-salam. Entendeu? Usou aquela benalha. Você já destrói. Você já resolve o problema. Entendeu? Você já resolve o problema. Essa carta. É sensacional. Sensacional. É ótimo side para o Modern. Justamente. É sensacional. Essa carta é sensacional. É sensacional, gente. Paga o booster? Eu acho que paga. Ela vai ser. Eu acredito. Eu acredito. Que ela vai ser umas cartas dos 20. 15, 20 reais. Sabe? Aquela carta que. Sabe aquela carta que ela é legal para caramba como side. Mas ela não é a ponto de definir. Não. Só que isso vai entrar no Burn Modern. Se você ganhar no Storm K6. Sim, exatamente. Aí que tá o Diego. Todos os decks que tem essa combinação de cor. Entra. Entra. Porque você pode. É side contra Storm. É side contra um monte de coisa legal. Sabe? Eu, para vocês terem uma noção. Eu estou pensando em colocar isso. Faz um tempo que eu estou pensando em voltar o meu Tron para RG. Faz um tempo. De verdade. Eu estou pensando em colocar isso no meu Tron RG, mano. Saca? Botar no Tron RG. Larga lá. O cara usou uma Dumping Sphere. O cara usou um Alpine Moon. O cara usou uma merda. Você beleza. Larga isso aí lá. Larga lá. Você vai largando lá. Você liga. A hora que você precisar, você estoura. É isso. Entendeu? Já tá 19, 75. Então. Essa carta é maravilhosa, gente. É sério. Essa carta é maravilhosa. Maravilhosa. Quer fazer Fênix? Faz aí. Faz Fênix aí. Faz aí. O cara vai começar a fazer magiquinha. Já pô, 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 pô. Já lemos quase dano para fazer uma Fênix, né? Entendeu? Quer punhetar a deck? Vai lá, cacei. Punheta aí. Entendeu? É isso. É isso. Vai perdendo dano toda vez. Adorei essa carta. Adorei. 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 Simplesmente adorei. Nos meus sides, assim, vai entrar em um monte. É no mínimo desencantar por três manas. Ela é mais parecida com aquele Seal of Nature. Acho que é isso. É aquela verde que você baixa, sacrifica, destrói o equipamento de artefato. A única vez você tem que pagar um. Só que ela tem um efeito a mais também. Né? Quem usa é o Titan Shift. Titan Shift não. O amulete. O amulete Titan do Modern usa. Então, essa carta, gente, é uma das melhores cartas. Não entra no Niaburn? Entra? Lógico que entra. Lógico que entra. Entra no Niaburn. Gente, todos os decks que usam essa combinação de cor de alguma forma, entra no side. Entra no side. Se for morda, exatamente isso. O Kill's Chards. Exatamente isso. Entendeu? Eu acho que esse encantamento não jogaria no Tron. Eu consigo ver jogando no RG Tron. Consigo. Consigo ver jogando no RG Tron. Enfim. Essa carta é muito legal. E até agora, todas as cartas que eu estou vendo que tem potencial de certo jogo, assim, ou porque ela é forte, ou porque ela é versátil, ou porque tem um lance bacana, né? É bem bacana. Ela pode destruir ela mesma das outras duas vezes? No porém, não. Porque quando você dá o alvo nela mesma, você tem que sacrificar. A partir do momento que você sacrificou, ela não tem mais alvo. Né? Então, não pode. Você tem que dar o alvo. Você tem que ter o alvo. Vamos lá. Próxima. Doving Acuity. É praticamente a campanha de desinformação preta, só que com outro efeito, né? Na eabana usa a orgia destrutiva. Ela é melhor do que a orgia. Ela é bem melhor do que a orgia. Custa uma incolor, uma branca e uma azul. Encantamento. Quando entra no campo de batalha, você ganha dois de vida e compra uma carta. Quando você conjura uma instant ou uma sourcer na sua... Não, uma instant. Quando você conjura uma instant na sua main phase, você pode voltar ali pra mão. Então, olha... Essa carta tem seus usos, ok? Tem seus usos. Mas... É aquilo. Eu entendo o adendo. Eu entendo o adendo. Eu entendo que a Wizards quer mostrar uma nova maneira da gente jogar com deck reativo. Mas... Eu não gosto muito de como essa carta funciona. Porque ela te força a jogar instantes no seu turno, né? Isso brilha no Bunch Nexo. Sim, brilha. Isso pode até jogar no UW ou mesmo no G-Sky. Mas... Ela é uma carta... Pra mim, ela é uma carta estranha. Ela é uma carta estranha. Eu não consigo definir de outra forma. Eu não consigo dizer se eu gostei ou não gostei dela. Eu não consigo... Eu não consigo imaginar ela... Eu não consigo imaginar algum muso dela legal pra falar assim... Nossa, mano. Eu vou botar quatro. Saca? Você fica... Putz. É. É. Se aqui, ó. Fosse instant ou sorcery. Seria legal. Então, o problema é qual instant vai ser a main phase? Então, o Gonzales. A única instant que eu consigo ver você jogando ok na sua main phase... É o Opt. E o Nexus, né? O Nexus também. Mas Nexus precisa disso? A grande pergunta é... O Nexus precisa disso? Tem quantos adendo que vale a pena? Eu ouvi alguns vários. Eu ouvi alguns vários. Então, assim, gente... A coisa que eu curti nessa carta é o Dovin contando os Planeswalkers, né? Ele, o Donri, a Kaia, o Raul, a Vrasca, né? E o Bolas como o sexto dedo, né? Porque ele tem seis dedos. Isso foi a parte mais legal. Dois de vida mais draw. Então, é legal. Eu concordo que a carta é legal. Mas eu acho que ela é meio... A melhor palavra, ela é meio clunky. Não tem um termo em português. Ela é estranho de encaixar, se liga. Ah, mas information é muito claro, né? É muito claro. Entendeu? Enfim. Eu não consigo definir se essa carta é boa ou ruim. Eu não... Eu preciso ver ela rodando. Eu preciso testar, sabe? Tem carta que tá muito clara. Você olha e fala assim... Não, essa carta é fudida. Não, essa carta é bosta. Mesmo que você erre. Essa carta, pra mim, ela é difusa. Eu não consigo... Sabe? Revitalizar não é doas manas, então? Justamente. Né? Agora, o revitalizar usando com ela, você vai comprar... É... Então, vocês entenderam? Tipo... Né? É... É... É estranho. Aqui, o spoiler BR do Life is Magic. Que foi muito legal, inclusive o spoiler, né? Pra quem não viu. Vai lá em social. Cabrito Montez. O tio compartilhou. Né? Impostora Oros. Toque Mortífero. Pós-vida 1. Essa cartinha é muito legal. Essa cartinha é muito legal. É muito legal. Muito legal. Toque Mortífero obriga o seu oponente a... A fazer umas trades estranhas, né? Então, você tendo um... Um carinha que você pode dar trade. Ele ainda te dá um payback, né? Ele te dá uma fichinha. Cara... É muito boa. Pra uma incomum 1, 2. É muito legal. Drop 2 de draft fácil, sim. Seladinha, legal. No construído, ela tem um espacinho, sabe? Aquela drop 2, você fala assim... Ah, mano. Eu vou pôr isso daqui. Por exemplo, um deck baseado em ficha. Um tokens. No standard, você faz alguma coisa com pós-vida. No BW ali e tal. Eu gostei muito da cartinha. Saca? Entendeu? Podia ser comum esse impostor. Eu acho que é muito efeito pra comum. Então, tipo... Eu curti de verdade essa carta. Curti mesmo. Assim. Achei bem, bem da hora. Vamos lá. Próxima. Pastel de Flamengo. Scorch Mark. Em color. Qualquer, né? Mana qualquer e vermelha. Instantânea. Dá 2 de dano na criatura alvo. Se ela fosse morrer, exila. Tá. Matador de Fênix. Matador de Fênix. É um Magma Spray ruim. Justamente. Tá aqui Magma Spray. Magma Spray ruim. Né? Pode ser. Pode ver o uso. Como Metacal. Caso apareça muita Fênix. Tá. Mas... A carta em si não é boa. Porque a gente tem Lava Coil. Ai, tio. Mas Lava Coil é Sorcery. Mas Lava Coil dá 4 fodendo de dano. É. Exatamente. Castle Troy falou tudo. Não dá pra tirar o Lava Coil pra pôr isso. Lava Coil custa muito legal. Né? Olha aqui. O cara. Eu sempre quis pagar a Mana Mais pro Magma Spray. Entendeu? É. Lava Coil é da mesma curva da Dana Mais e... Brother. Eu acho que... Essa carta... Vai... Pode ser que veja alguma coisa, mas... E fora do... Do Standard. No selado. O custo-benefício é meio ruim. Né? Então, é uma carta que... O Magma Spray também era Instant. O Magma Spray também era Instant. Ah. Eu... Não curti. Filler de removo pro selado funcional sem afetar o Standard. É. Entendeu? É uma carta ruim. Uma carta que tem usabilidade. Até tem, mas... Né? Agora. Agora. É uma carta que eu tô assim. Mano. Dá pra fazer muita merda com essa carta. Lumber Embattement. Criatura besta. Tem vigilância. Ela é uma 4-5. Quando ela entra no campo de batalha, você exila qualquer número de outras criaturas que não sejam tokens, que você controla. Até ela sair do campo de batalha. Ela ganha 2-2, meu irmão. Pra cada carta. Tá. Caras. A minha ideia. Achei, né? Então. Mas eu vou justificar porque eu acho essa carta no mínimo interessante. Você faz um deck com um monte de coisa que tenha ETB. ETB, né? A Nader Bearfield faz alguma coisa. Criatura interessante. Sabe? Exatamente. Fazer merda com o cara da habilidade ativada vai entrar. O cara que entrou, habilidade trigger. Pá, 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 pá. Você faz isso com um monte de coisa. Exila o ETB. Lá no turno 5, você bota esse cara. Faz um tonho da lua gigante. Esse tonho da lua gigante. Se o cara tomar, mano. Se o cara tomar. É bom pra você. Ué, não é marcador. Não é marcador. Mas enquanto as criaturas estão exiladas por ele, ele fica 2, 2, mano. Duas criaturas que você exilou desse jeito é o 9, cara. Entendeu? O 8, 9. Que tá com ele lá. Entendeu? Tá com ele lá. O 8, 9. Tá com ele lá. Certo? Se matar ele, vai voltar o bigato. Dá pra fazer restoration em a Jumã do Redcap pra ter um combo infinito, né? Dá. Dá, exatamente. Esse cara, ele é forte. Esse cara é forte. As criaturas não voltam ao exílio. Until it leaves the battlefield. Until it leaves the battlefield. Until. Voltam sim. Se ele morrer, os bigato voltam sim. Os bigato voltam sim. Until it leaves the battlefield. Volta sim. Se ele morrer, os bigato voltam sim. Os bigato voltam sim. As criaturas voltam sim, meu irmão. Isso aqui é o topo de curva pra mim em um deck que use, sei lá, no moderno... Como é que é o nome do que faz golem? O que faz golem lá? Esse plugin de decklist tá tão bonito. Tem um plugin de decklist? Eu nem tô vendo. Isso. Blade Splicer, Felidar. Entendeu? É, cara. Esse cara aqui, ele é bom pra cacete, mano. Rolls Restoration Age dentro de um bicho quando ele entra e dá um de dano, outro de dano. É, exatamente. Felidar Guard. Nossa, mano. Eu... Ele é custo 5? Ok. É complicado. Mas ele... Assim, o mínimo que ele vai entrar é 4, 5, gente. É o mínimo. É o mínimo que ele vai entrar. Se ele zerar outro, ele mesmo mais outro DTB. Então. Ele é o mínimo que ele vai entrar é 4, 5, gente. Uma criatura... Uma criatura babaca que esteja junto com ele, cara. Entendeu? Agora eu vou fazer vocês assim, ó. Você vai lá e baixa o rino no turno 4. E ele no 5. Aí fala pro cara, mata aí. Mata aí. Mata aí. Não é groselha, não. Esse cara é forte. Esse cara é forte. E eu já colando assim, eu vou colocar uma cópia no meu abisando esse cara. Fácil. 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 Você bota a face, cara. Entendeu? Ainda acho groselha. Eu não acho, não. Esse cara é forte. Esse cara é forte. Ele vai entrar 6, 7, brother. Por 5, mana vigilância. 6, 7, vigilância. E se morrer, foda-se. Se morrer, foda-se. Aí sabe o que você faz? Você tem um Restoration Engine. Ó, ó, ó. Ó a brincadeira. A brincadeira. Numa bizanzinha. Ó. Ó. Bizanzinha. Bizanzinha. Ó. Exila Treg Tusk. As ideias. Ó. As ideias. Você baixa o rino no turno. Depois Restoration. Depois você baixa esse cara. Tirando o Restoration e o rino. A hora que esse cara morrer, vai voltar o Restoration e o rino. Aí se organiza a ordem dos triggers. Ah, tio. Como assim, mano? É. Dá pra fazer muita maldade com esse cara. Dá pra fazer muita maldade com esse cara, brother. Trolagem isso. É lógico que é trollagem. Dá pra fazer muita. A hora que eu olhei, eu falei. Não. Esse cara não é isso, mano. Esse cara é o seguinte, cara. Você bota ele na mesa. Você fala pro cara. Mano, você que sabe, cara. Você quer levar ele beleza. Você quer deixar ele vivo beleza. Aqui se foda. Eu vou atacar com ele todo turno. Porque a porra tem vigilância. Se você matar ele. Foda-se. Se tu fizer isso, tio. Em vez de matar ele, tu brincar ele. Tu mata. Então. Justamente, Renan. Você ainda pode fazer a brincadeira do Blink Infinito, né? É. Tem essa. Entendeu? Então, gente. Gente. Eu tô vendo esse cara fazer merdas. Eu tô vendo esse cara fazer merdas. De verdade. Eu tô vendo esse cara fazer merdas. Eu tô vendo esse cara fazer merdinhas. Trag Tusk e Exíloga. Joga a carta de Sai do Campo. Exato. Leaves the Battlefield. Isso aqui é absurdo. Leaves the Battlefield. Mano. Leaves the Battlefield. É Leaves the Battlefield. Cara. Você já acha que Trag Tusk joga? Essa porra joga mais Trag Tusk. Tá R$2,50 na pré. Compre esse cara. Compre esse cara. Pega 4. O tio é assim. Compre esse cara. É sério. Compre esse cara, mano. Esse cara vai fazer muita merda, velho. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Deixa eu dar o atualizar que tá saindo. Tá saindo esse spoiler, mano. Hero of Precinct 1. Qualquer e branco. Humano. Warrior. Guerreiro. Quando você conjura um multicolored. Humaninho. Um, um. Um. Esse cara é interessante. Rola um deck humano no T2? Então, Daniel. Então. No T2 tem bastante, tem bastante mágica multicolored pra fazer ele ficar ok. A questão que eu tô imaginando é o seguinte. É. É isso. Num deck certo. Tipo. Eu pensei assim. Se você fizer uma variação de humanos que essa porra entra de alguma forma. Entendeu? Tron White. Ele é mais Elastinor. Então. Eu não consigo. Assim. Eu achei o cara interessante. Né. Reflector Mage. Madeline Mage. Mance Rider. Exatamente, Lucas. Se você colocar uma copiazinha dessa porra. O problema é o que tirar do humanos pra isso entrar. Mas se você fizer uma construção de humanos um pouquinho diferente. Cara. Cara. E é no cast essa porra. É no cast. Não precisa entrar não. É no cast. Eu acho isso. Uma construção Buddy. Piromante dos humanos. O novo humano. Então. Mas eu não consigo falar se isso é realmente bom. Tá. Eu acho. Que você pegar isso. Num selado. É legal. Porque tem muita mágica colorida. E você pode aproveitar disso. Sabe. Você vai gerar mais bichos. Não muito mais. Mais bichos. Você. No. No. No T2. Você de repente colocar isso. Lá no Celestia Tokens. Pra fazer mais tokens ainda. Legal. É bacana. Isso deve ter um espacinho ali. No T2. Você caça um flower pra buscar um terreno. Uma aninha a mais. Entendeu. É. Eu acho que isso no T2 é legalzinho também. É. No Modern. O problema desses humanos entrar. Não vou não ser colocar muitos bichos como vai. Então. É. No Modern isso é estranho. Isso é estranho. A arte de Assassin's Creed. Eu acho que isso aqui. A casa dele é no Celestia Tokens. Do T2. A casa dele é no Celestia Tokens. Do T2. Entendeu. Você vai lá. Dá uma. Você tá com dois deles. Dá uma marcha pra. Alguns e. Faz mais um bilhão. Né mano. Faz mais um bilhão de fichos. O que vocês vão colocar no Manos pra colocar isso? Não. Justamente. Paga o busco. Deixa o dono feliz. Cara. Não sei. Eu não sei. Essa pra mim é aquela carta. É aquela carta rara. Que engana o cara. Aí você fala assim. Nossa. Aí você vai ver. Ela não joga porra nenhuma. Sabe. Então tipo. Eu fico na dúvida com ela. Mas é uma carta interessante. Trostani faz três bichos. Exato. Exato. Entendeu. Exato. É. No Modern. Se isso rolar. É num deck que ainda provavelmente não existe. Da maneira que a gente conhece hoje. Tá. Então. O pessoal fica. Não. O Manos vai. Calma amigo. Não fique exaltado. Prêmio Blood Sun da edição. Exatamente. Exatamente. Vamos para a próxima. Deixa eu dar um. Essa carta. Eu fiquei pensando nessa porra a tarde inteira. Priest of the forgotten gods. Linger Seuss é multicolorido? Não. Não é. Qualquer preta. Humano clérigo. Sacrifique duas outras. Esse outros tem muita relevância. Criaturas. Qualquer número de players perde dois de vida e sacrifica uma criatura. Você pega duas manas pretas e compra uma carta. Primeira coisa que me vinha na cabeça. Blood Guest. Geralt Messenger. Eu pensei em cartas com o Imortal. Cartas com Persist. Cartas com Afterlife. Te dando vantagem absurda. Porque te dá mana e carta. Tipo o que você pagou. Você virar ele duas criaturas. Você pode colocar. Perda de vida para Riot. Também. Eu posso estar falando uma tremenda heresia agora. Eu posso estar falando uma tremenda heresia. Tá? Olhando assim. Olhando assim. Essa carta tem Power Level Death for a Shaman. O louco tio. Cara. É muita coisa. Isso é um saccautlet. Mata bicho do cara. Dá dano. Dá vida. E draw. Fio. Você está falando uma tremenda heresia. Vejam bem. Eu não estou falando se ela é forte ou forte ou quanto. Mas tem um Power Level. Por quê? Olha só. Vamos ver tudo o que essa carta faz. Sacrifica duas criaturas. Saccautlet. Qualquer número de Target Players pede dois de vida. Tem um Target ali, então ok. Mas dano. E sacrifica uma criatura. Três. Você coloca da mana. Quatro. E compra uma carta. Cara, são cinco efeitos. São cinco efeitos. Cinco. São cinco efeitos. Se você fizer um deck lotado de ficha. Se você fizer um deck lotado de ficha, meu irmão. A quantidade de... O aceleração. O que você tem, cara. Isso vai jogar Legacy. Cara. Isso aí vai jogar em tudo, mano. Isso aí vai jogar em tudo, velho. Faz um Ninguém Souls. Beleza? Ninguém Souls. Sacrifica uma ficha. Sacrifica uma das fichas. Faz todos os efeitos. Já tem as duas manas para fazer o Souls de volta. Entenderam o Power Level disso? Você paga três. Fez a Souls. Vira isso daí. Já tem como fazer a Souls de novo. Vocês sacaram essa brincadeira? Duas criaturas. Que seja. Você faz a Souls de novo. Entendeu? Você faz a Souls de novo. Você faz a Souls. Tem as manas para fazer a Souls de novo. Só que com todos os outros bônus, né? Faz o cara perder duas de vida. Faz o cara sacrificar uma criatura. Né? E compra uma carta. Você entendeu isso? Isso com o Linguin Souls. Messager. Geralt Messager. Baixou lá. Fez o cara perder dois de vida. Sacrifica o Messager mais uma outra criatura. Messager morre. Volta. Dá dois de dano. Você causou mais dois de dano no cara. Comprou uma carta. E tem duas manas. Entendeu? E faz o cara sacrificar uma criatura. Essa carta. Ela é foda. Faz a Souls com o encantamento que duplica a Tolkien. Tio, ela não pode ter o mesmo level que o Xamã. Porque o Xamã funciona sozinho. Sem precisar de outras criaturas. Eu discordo um pouco. Mas, tá. Ok. O Xamã precisa de Grave. Entendeu? E esse cara não precisa de Grave. Sacrifica a bicho com Persiste Melira. Olha só. Essa carta é uma merda contra a Control. Combo, Halloween, Spirit, Spirit. Ou seja, não joga. Não joga. Tá bom. O único, exatamente. O único defeito dela é o fato de que ela tem que virar. Né? Mas. Vamos fazer um... Vamos estender o pensamento. Alarme de Intrusos. Com o bicho com Persiste. Ok? Tá lá esse cara. Alarme de Intrusos. Sacrifica dois bichos com Persiste. Os bichos voltam. Triga de novo. Desvira ela. Você pode triggar os bichos de novo. Mardu com um monte de ficha, gente. Mardu Paromancer. Isso aqui vai entrar no Mardu Paromancer dando risada. Dando risada. Dando risada. Isso vai entrar dando risada. Sem três criaturas ela não faz nada. E daí? Isso aqui é o Mardu Paromancer, gente. Você não precisa nem atacar. Tipo, caguei. A carta de ventre que você gera aqui. O que fazer com as duas manas pretas? Sei lá. Dar o coletivo de Brutality. Recapitula Souls. Entendeu? Essa carta é muito forte, gente. Isso é muito forte. Ela tem cinco efeitos, gente. Ela tem cinco efeitos. Bitter Brossel, gente. Um after life. Gente, isso tem cinco efeitos, cara. Isso tem cinco efeitos, mano. Tios pode ser funk e instant speech. Sacrifica dois com o percês. Se eles voltam, botam o trigger do alarme na pilha e desvira. Ela bota de novo as pilhas e sacrifica com o segundo pilha. É! É, brother. Duas manas e faz descarte, descarte. Gente, essa carta é absurda. Você pode até pensar assim. Ela não joga nada. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. O tanto de efeito que essa porra tem, gente. O tanto de efeito que essa porra tem. São cinco efeitos. Saki Outlet. Faz o oponente perder vida. Faz o oponente sacrificar uma criatura. Sacrificar, meu querido. Dá dois de vida. E dá uma carta. Cinco efeitos. Bem, eu sei que isso vai dar com o Parahai. Lógico. 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 Ela mata em Haku. Mata. Acho que ela tem potencial de jogar muito por causa daquilo que ela proporciona. Mas acho que o custo razoavelmente alto. Eu até concordo com você, eu sou má. Ela, essa carta, ela, por exemplo, assim. Você vai ter que fazer a construção meio que específica pra ela. Não é o bicho papão que vocês estão falando. Eu acho que é o bicho papão que tá falando. Eu acho que é o bicho papão. Pensa no Standard. Colocou os bichinhos no comecinho, a tal. Entendeu? Você tem aquela uma que volta duas criaturas do Grave pra mão. Pronto. Uma vez que essa porra ativou, cara. Uma vez. A tanta vantagem que ela já atendeu, mano. That's right, chamante. A corpo foi banida. Você está de corpo pequeno, né? Ah, justamente. Imagina que legal isso com o Atreus. Ah, meu Deus. Atreus com isso. Olha só o Atreus aparecendo. Meu Deus do céu. Então. Pra ele não ter férias de edição. Eu não sei se é lógico, né, gente. Mas assim. Cara. Ela tem cinco efeitos. Por uma coisa. Uma coisa, ela faz cinco efeitos. Eu não consigo ver isso sendo ruim, cara. Não consigo. Ela entra muito cedo. Saca? Muito cedo. Ela entra muito cedo. Tipo. Já passou encantamento por um sim? Já. Enfim. O problema dela é claramente o Teps. Tipo. Pergunta para o Brasil quer saber. Paga o Booster? Eu acho que paga o Booster. É. Se ela não tivesse o Tep, ela seria tipo assim. Instaban. Se liga. Isso no Commander vai ser uma máquina. Gente. É. Isso em qualquer deck vai ser legal. Isso em qualquer deck vai ser legal. Pensa assim. Você tem as criaturas que é Chump Blockers. Tá? Chump Blockers. Tá? Aquela criatura que não serve mais pra porra nenhuma na vida. Tá? Vamos pensar em um Burn. Olha só. Hack dos Burn. Bota essa porra aí. Sabe aquele Goblin Guide? Aquela Swift Spear? Que chegou? O leite do Burn não serve mais pra nada? Pronto. Tá resolvido o seu problema. Resolvido o seu problema. Você pega aquele aí do long que não serve mais pra porra nenhuma. Saca? Sacrifica ele. Pega mais uma carta aí. E vai ser feliz. Rolou com o tio? Rolou com o tio? Botar isso aí no Burn? Estou dando ideias. Estou dando ideias. É dano a mais. Né? Se você está de Burn e chegou no leite, você já perdeu. Só que isso aqui é custo 2, né? É por isso que eu falei. Leite do Burn. Achei um lixo. Olha. Lixo lá no meio. Se precisar disso, ela está na roça. É assim. Eu só estou dando, gente, várias ideias que isso aqui pode jogar. Isso é bom, gente. Essa carta é boa. Aquela criatura que você já vai perder por algum motivo. Mano. Vamos parar de falar depois. Vamos lá. Vamos dar F5 que está chegando um monte de coisa. Incubation Treat. Vira uma mana. De uma land que você controla. Se ele tiver um marcador mais ou mais um. Dá três manas. Ele tem a DAP de três. Deixa eu dar uma trick para você. Turno 1, Lanoir Reborn. Turno 2, Floresta Baixa. Isso já põe o marcador. Beleza. Turno 3, você tem seis, mano. Essa carta é muito divertida, gente. Ela tem os seus usos. Se liga. Ela tem os seus usos, cara. Tipo, pega a Lanoir Reborn aí. Já peguei minhas Lanoir Reborn. É, mano. Pega a Lanoir Reborn aí, tá? Viu, Lorde Use? Vamos chegar nele. É, Lanoir Reborn. A gente pega aí e tal. Mas mesmo assim, cara. Você colocar o marcador mais um, mais um, não é a tarefa das mais complicadas do mundo, tá? Você pode usar até ele uma hora para dar. ADAP de três, bolha. ADAP de três. Porra, ele vira um três e cinco. Né? E pagar o booster. Vocês estão pensando em pagar a booster? Relaxa. Não sei se pagar a booster, gente. Mas eu acho que é a carta interessante. Isso joga em Commander. Standard no... Standard do T2, acho que joga também. Modern, uma groselha. Mas eu achei a carta interessantinha. Pô. Paga os seus três contos, paga ela. Compra ela, deixa lá que ela vai ser... Ela vai ser bonitinha. É, eu achei ela engraçadinha. Titano turno três, olha só. Então. Só que a bicha explora das mais um, mais um. É, mano. Riot. Riot. Bota ela com Riot. Pronto, tá 17. Pronto, Riot. Se liga. Riot. Já era, Riot, mano. Baixa ela com Riot. Gê, gê. Engraçado, se você tiver duas instâncias de Riot, né? Você já bota ela com Race, desliga. É, Deus. É interessantinha a carta, né? É abraçável, né? É cremosinha. Tomb of the Guild Pact. Cinco manas. Artefato. Quando você conjura um spell multicolorido, compra uma carta. Vira. Vira, dá uma mana de qualquer cor. Por cinco mana. Isso é ruim, né? Cinco mana. Cinco mana é meio tristinho, né, cara? Tinha o que é melhor? Seis mana, turno três. Onze mana, turno quatro. Com aquele três mana que rampa assim. Me quer, então... Não, eu não vou defender essa carta. Cinco mana não dá. Cinco mana não dá, né, gente? A não ser que você tenha a carta anterior, né? Que você gera seis mana no turno três. Você baixa no turno... Cinco mana joga no commander. É isso aí. No commanderzinho é bacana, né? Dá uma mana a mais, né? Você pode comprar umas cartinhas de vez em quando, né? Mas não é uma carta, assim, espetacular, não. É só uma carta ok. Você tira no booster, sendo rara, você dá um... Ah, por sua vida, mano. A gente tá perguntando se paga o booster, não. Se eu tiro isso no booster, eu só choro. É, dá pra se lamentar, né? Próxima. Captive Audience. Meu Deus, essa eu não vi ainda. Sete manas. Sete manas. Ela entra no campo de batalha sob o controle de um oponente à sua escolha. No início da upkeep, escolhe uma que não for controlada. A sua vida vira quatro, descarta a sua mão e cada oponente... Cara, essa carta é engraçada. Essa carta é engraçada. Isso vai ser legal no mesão da cozinha, justamente. O amigo que levar isso, cara... O amigo que levar isso... Só vai dar aquela... Ai, que bosta, né, velho? É, groselha. Total, groselha total. Isso pode jogar, talvez, selado, tá? Isso com Endure and Endure não me dá ideia errada. Não me dá ideia errada. Puta que pariu, pior que é boazinha, né, cara? Não é, não. Nem Endure and Endure é boa. Mas... Mano, não é. Sabe qual é o problema dessa carta? Vocês sabem qual é o problema dessa carta? Ela é mítica, velho. Ah, mano. Ela é mítica. Ela é mítica, mano. Ela é mítica, velho. Como assim, mano? Mítica, cara. RB, troca isso no turno 4. Porra. Nossa, cara. A base é selado, gente. Isso aí ganha selado. Ganha selado. Entendeu? Essa carta vai jogar 10-10. Anotem aí. Vamos pensar em T2. É sete mana, velho. É sete mana. Não dá. É sete mana, brother. Se fosse assim, eu jogava pra caralho. Se fosse assim, eu jogava pra caralho. Se fosse assim, eu ia só jogar pra caralho. Se fosse assim, eu ia tentar botar isso no Modern. Desliga. Depois da terceira opção, você vai ficar parada sem fazer nada no campo? Sim, mas porra, depois você transformou a vida do cara em 4. Fez o cara descartar a mão e deu um zumbi. 5 zumbi pro seu oponente, velho. Porra. Vai ser minha promo com certeza. Se Nivy roda, por que ela não? É, porque Nivy ganha muito o jogo. O cara escolhe a ordem? Sim. O oponente escolhe a ordem. Porque assim, olha. Isso vai entrar pro oponente. É estranho um pouco o texto. Vai entrar pro oponente. A partir daqui de baixo, isso vale para o oponente. Ou seja, ele vai ficar com a vida 4. Ele vai descartar a mão. E os oponentes dele vão gerar goblas. Cara, isso aqui é muito engraçado no Commander, né? Pra você foder muito a vida do companheiro, né, velho? No Commander, isso daqui é muito perder amizade, mano. É porque, tipo, qualquer uma você tá fudido. Você perder a mão, você tá fudido. Fica com um quadro de vida, você tá fudido. Os oponentes, você imagina. Seis oponentes. Você tá jogando no mesão de seis pessoas. Cinco oponentes geram cinco zumbis. Meu Deus, achei que o oponente ganha vazão. Isso é muito... Então, é engraçado. É engraçado. Isso tudo vale pro oponente, tá? Tipo assim, você fica com quatro. Você descarta a mão. E os seus oponentes, os seus... It. Os seus oponentes geram ficha. Isso no comando é mesmo que falar assim. Não gosta de você. Exato. Exato. No comando é o cuzão que tá de vida paralela. Aquele cara que tá amigo que tá de combo. Saca. Você tenta lá e fala assim. Não, a arte tá maravilhosa dessa carta. A arte maravilhosa. Essa carta, ela é muito engraçada. Esse carinha aqui, né, mano? Ai, meu Deus. Eu gostei dessa carta pelo efeito groselha, tá? Não se anime se você tirar ela no booster. Pô, vamos lá. Tá saindo spoiler, mano. Tá saindo spoiler. Cadê? Saiu mais não. Biogenic use. A máquina é todo tipo use. Quando ela entra em campo de batalha, gera um 2-2 use. No final do end step, coloca o marcador mais um, mais um, em cada use. Paga 4, gera uma use. É, eu vejo um problema nessa carta. Né, use, é. Eu vejo um problema no use. 2-2. Ok que ele vai ficar 3-3. Né, ele vai ficar 3-3. Porque em cada use, ele é use, ele vai ficar 3-3 no fim do turno e vai crescendo, né? Thunder, thunder, thunder. Bora, mano. Mano. Isso vai jogar absurdos no seu lado. Absurdos no seu lado. Isso pode jogar standard. A não ser que você faça um tribal de ósia. Ter 2-5 capacidade de proteger. 5 manos, o jogo vai ter terminado. Tô doido pra dizer que essa carta aqui tá. Ah, Lombard. Olha, cara. É uma carta que eu acho que tem potencial. Porque ela gera fichas. Ela gera fichas. E as fichas dela crescem. Né. Você tem que pensar que são 2 corpos 2-2 por 5 manos. É uma... É razoável a proporção. Razoável. E... Eu tenho Mixed Feelings com essa carta. O maior problema é ter que pagar com o comando crítico pra criar o uso de 2-2. 2 corpos 3-3, exato. 2 corpos 3-3. Se você comparar isso. Se você tiver um rampzão. Ah lá. Use. Predator use. Ó. Se você fizer um rampzão e conseguir já baixar ela e fazer a token. Não é muito difícil. Você começa a fazer o bagulho e ficar... Pesado. Começa o bagulho e ficar pesado. Nictus. Não. Então, justamente. Tô pensando nessas brincadeiras aí, mano. Eu já tô imaginando... Um... Monogreen. Ver todos os ozes que tem. Fazer um monogreen. Aí você coloca o melhor oze que tem. Né. Que é o Camilhão Colossos. Imagina o Camilhão Colossos ganhando mais um, mais um todo turno. Vocês não pensaram nisso, né? Ai, tio. Ai, tio. Vai tomar no seu cu, tio. Turno 4, Camilhão Colossos. Bota isso no turno 5. O louco, tio. Não é o louco, tio. É groselho. Mas, ó. Possibilidades, hein? Camilhão Colossos, mano. Ah, ah. Camilhão Colossos. No outro turno, Camilhão Colossos batendo 10, hein? Ah, ah. Necrotic usa, BG. Oh, 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 oh. Matou minha uso. Necrotic vai lá pagar 4 e, ó. Oh, 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 oh. Faz mais use. É. Predator use. Oh, 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 oh. Ah, moleque. Ah, tá vendo? Tem que pensar longe. Tem que ir lá. Vocês sabem o que esse cara merece, né, mano? Vocês sabem o que esse cara merece, né? Vocês sabem o que esse cara merece, né? 5 estrelas, mano. Oh, louco. O Celso colocou 4 real no meu PicPay. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado. Impressão a mim. O Hacks tá do lado do bem contra. Não, super contra o Nicol Bolas. Ninguém manda neles. Oh, oh, corrupto de Zendicom. Além de vir um 3-3 Ozzy. Oh, moleque. Ah, moleque. Cheguei no meio. Fala do Bolt novo rapidinho. Não, você vai ter que assistir lá no YouTube que nós já discutimos muito sobre ela. E aí, às 2 e 18 da manhã, galerinha do YouTube, sai Sander Shaman. Sander Shaman. Vamos lá. Vermelho, vermelho. Verde, verde. Criatura. Gigante Shaman. Ele não pode ser bloqueado do que mais do que uma criatura. E quando ele dá dano de combate a um jogador, destrói um artefato encantamento. E ele é 5-5. Vejam bem. Vejam bem. Eu sempre falo para vocês olharem o custo da carta versus poder e resistência. Então, 4 manas, 5-5, é legal. Porém, eles são manas bem específicas. É 2 vermelhas e 2 verdes. Então, tipo, tá ok. Tá? Ele não poder ser bloqueado por mais do que uma criatura. Agora, isso em selado é uma vantagem gigante porque ele é um lazarento de bunda 5 e poder 5. Ou seja, ele é bruto. Ele é bruto. Enselado. No Standard, joga. Joga. Joga legal. E se ele der dano ao jogador, ele destrói o artefato encantamento. Essa última habilidade, ele é boa, mas é bônus, tá? É bônus. Para mim, o 4 mana 5-5 só pode ser bloqueado para uma criatura é o legal. Para uma criatura incomum, eu achei ele bem ok. Selado é bacana, pode dar aquele pique. Standard pode ver jogo nos outros formatos. Aquela grosa, né? Aquela grosa, né? Se tivesse atropelado, ia ser roubadinho. Aí, isso aí é um bagulho meio maluco, né? Roubado e nojento? Não achei não, cara. Eu achei ele bem ok, cara. No Commander, não sei. Então, eu imagino esse cara justamente com o Riot. Saca? Riot entrando aí 6-6 ou entrando 5-5 com o Haste. É dolorido. É aquele tipo de incomum que é gostoso de você ver, sabe? Você entende muito, você fala assim, mano, se ele saísse raro, eu ia falar que era uma rara porca, mas valeria o slotzinho de uma rara porca. Saca? Dá pra tirar muito encantamento chato do T2. Sim, é uma carta muito bonitinha. Eu não acho que ele é nível groselha, cara, porque ele é usável. Groselha é quando você faz groselha. Você faz aquela grosa, né, mano? Mas eu acho ele usável. Se tivesse atropelar, podia botar como rara. Aí ele seria muito... Ele seria broken, acho, com atropelar. Né? Então, é isso. Eu achei ele bem legal, assim, saca? Bem legal. 4 mana, 5, 5, só pode ser bloqueado por uma criatura. Tá? Então... E, bem, a gente vai ficar por aqui com a gravação no YouTube, né? Talvez esse vídeo tenha alguns cortes. A gente vai colocar adendo se sair mais aqui agora às 11h15. E, muito obrigado, pessoal do YouTube, pessoal do Twitch. A gente continua, então. Valeu e até logo! Tchau, tchau! Tchau.